Decreto da Prosperidade Estou em processo para atrair tudo o que preciso fazer, saber ou ter para atrair minha situação financeira ideal. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me permite ter e curtir tudo aquilo de que preciso e tudo o que desejo para trazer mais alegria e liberdade na minha vida. A abundância é um sentimento e adoro me sentir cercado por ele. Adoro ver minhas contas pagas com alegria, tendo consciência de que esta cobrança representa uma troca e que o dinheiro está sendo usado para honrar essa troca. Fico entusiasmado só de pensar num fluxo constante de dinheiro chegando até mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me traz conforto e a certeza de que posso viajar para onde quiser, comprar onde quiser e ter o que quiser que me faça sentir ótimo. Cada vez mais ganho presentes, prêmios, dinheiro extra de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro a ideia de empregar dinheiro em excelentes investimentos. A lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que meu desejo se realize. Decreto da prosperidade Estou em processo para atrair tudo o que preciso fazer, saber ou ter para atrair minha situação financeira ideal. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me permite ter e curtir tudo aquilo de que preciso e tudo o que desejo para trazer mais alegria e liberdade na minha vida. A abundância é um sentimento e adoro me sentir cercado por ele. Adoro ver minhas contas pagas com alegria, tendo consciência de que esta cobrança representa uma troca e que o dinheiro está sendo usado para honrar essa troca. Fico entusiasmado só de pensar num fluxo constante de dinheiro chegando até mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me traz conforto e a certeza de que posso viajar para onde quiser, comprar onde quiser e ter o que quiser que me faça sentir ótimo. Cada vez mais ganho presentes, prêmios, dinheiro extra de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro a ideia de empregar dinheiro em excelentes investimentos. A lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que meu desejo se realize. Decreto da prosperidade Estou em processo para atrair tudo o que preciso fazer, saber ou ter para atrair minha situação financeira ideal. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me permite ter e curtir tudo aquilo de que preciso e tudo o que desejo para trazer mais alegria e liberdade na minha vida. A abundância é um sentimento e adoro me sentir cercado por ele. Adoro ver minhas contas pagas com alegria, tendo consciência de que esta cobrança representa uma troca e que o dinheiro está sendo usado para honrar essa troca. Fico entusiasmado só de pensar num fluxo constante de dinheiro chegando até mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me traz conforto e a certeza de que posso viajar para onde quiser, comprar onde quiser e ter o que quiser que me faça sentir ótimo. Cada vez mais ganho presentes, prêmios, dinheiro extra de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro a ideia de empregar dinheiro em excelentes investimentos. A lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que meu desejo se realize. Decreto da prosperidade Estou em processo para atrair tudo o que preciso fazer, saber ou ter para atrair minha situação financeira ideal. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me permite ter e curtir tudo aquilo de que preciso e tudo o que desejo para trazer mais alegria e liberdade na minha vida. A abundância é um sentimento e adoro me sentir cercado por ele. Adoro ver minhas contas pagas com alegria, tendo consciência de que esta cobrança representa uma troca e que o dinheiro está sendo usado para honrar essa troca. Fico entusiasmado só de pensar num fluxo constante de dinheiro chegando até mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me traz conforto e a certeza de que posso viajar para onde quiser, comprar onde quiser e ter o que quiser que me faça sentir ótimo. cada vez mais ganho presentes prêmios dinheiro extra de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro a ideia de empregar dinheiro em excelentes investimentos. A lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que meu desejo se realize. Decreto da Prosperidade Estou em processo para atrair tudo o que preciso fazer saber ou ter para atrair minha situação financeira ideal. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me permite ter e curtir tudo aquilo de que preciso e tudo o que desejo para trazer mais alegria e liberdade na minha vida. A abundância é um sentimento e adoro me sentir cercado por ele. Adoro ver minhas contas pagas com alegria tendo consciência de que esta cobrança representa uma troca e que o dinheiro está sendo usado para honrar essa troca. fico entusiasmado só de pensar num fluxo constante de dinheiro chegando até mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me traz conforto e a certeza de que posso viajar para onde quiser comprar onde quiser e ter o que quiser que me faça sentir ótimo. Cada vez mais ganho presentes prêmios dinheiro extra de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro a ideia de empregar dinheiro em excelentes investimentos. A lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que meu desejo se realize. Decreto da prosperidade Estou em processo para atrair tudo o que preciso fazer saber ou ter para atrair minha situação financeira ideal. adoro saber que a minha situação financeira ideal me permite ter e curtir tudo aquilo de que preciso e tudo o que desejo para trazer mais alegria e liberdade na minha vida. A abundância é um sentimento e adoro me sentir cercado por ele. Adoro ver minhas contas pagas com alegria, tendo consciência de que esta cobrança representa uma troca e que o dinheiro está sendo usado para honrar essa troca. Fico entusiasmado só de pensar num fluxo constante de dinheiro chegando até mim de fontes conhecidas e desconhecidas. adoro saber que a minha situação financeira ideal me traz conforto e a certeza de que posso viajar para onde quiser, comprar onde quiser e ter o que quiser que me faça sentir ótimo. cada vez mais ganho presentes prêmios dinheiro extra de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro a ideia de empregar dinheiro em excelentes investimentos. A lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que meu desejo se realize. Amém. está o que Amém.